Música E aí pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar, gente, sobre o estresse. Sim, o estresse é uma das coisas que tem mais prejudicado... Uma das coisas, ou a que tem mais prejudicado a vida de muita gente, em todas as áreas da sua vida. Sim, gente, em todas as áreas da vida. Se você está pensando que o estresse não mata, fique até o final deste vídeo que você vai perceber o quanto o estresse pode também matar. Ele pode fazer você parar as suas funções, que eu digo, as suas funções laborais, de atividades, do dia a dia. E pode causar prejuízos enormes. Então, só para você ter uma ideia, o estresse, ele é um composto, ele é uma reação a algo que ele pode ser interno ou externo. Ela é uma reação, é uma resposta de uma reação que pode ter efeito tanto dentro como fora do corpo. Isso eu quero dizer que o estresse pode ser causado por uma inquietação do organismo. Pode ser fome, pode ser sede, pode ser medo, pode ser constrangimento. Então, essas respostas emocionais ou orgânicas, físicas, ela produz estresse. Então, o efeito fora poderia ser alguma situação anormal que venha a prejudicar a pessoa, a integridade da pessoa. E essa resposta seria o estresse. O estresse é uma resposta de ação. É um momento que, três hormônios, que é a adrenalina, o cortisol e a noreprinefina, que são responsáveis por essa ação. Então, cada um em conjunto tem uma responsabilidade. Um em aumentar essa força, o primeiro da adrenalina. O segundo em equilibrar o estresse. O terceiro em dar essa resposta em curto prazo. A noreprinefina. Então, pra vocês terem uma ideia, o estresse, ele, quando não controlado, ele pode causar algumas complicações, como eu disse no começo do vídeo. Então, fique até o final do vídeo que eu vou contar algumas e vou contar também algumas dicas que podem ser úteis pra você trabalhar o estresse. Então, gente, como eu estava falando, o estresse, ele causa algumas reações. Como, por exemplo, as pessoas que sofrem de estresse, muitas relatam a questão de dores musculares, inquietação, muitas relatam a questão de insônia e reações, a perda da fome também. Muitas pessoas que sofrem dessa condição, elas se irritam muito facilmente. Não conseguem lidar com determinadas situações. Como, por exemplo, apresentar algo, ou, por exemplo, pessoas que são, vamos dizer assim, eu posso dizer que... Pessoas que são tímidas, que eu digo assim, tímidas, já naquele estado que não é tão controlado, isso também produz estresse, porque é a resposta do organismo frente a essa situação. Lembra que eu falei a você que em todas as situações, o corpo reage de uma forma e essa reação, ela responde com esse estresse. O estresse, ele é importante para que o corpo lide com a situação. Agora, trazendo em contrapartida que o estresse, quando ele não é controlado, ele causa prejuízos. Lembra lá atrás, quando eu disse que o estresse, ele também pode prejudiciar? Como, por exemplo, a vida no trabalho, a pessoa está trabalhando muito bem, não consegue lidar com uma determinada situação e fica tão estressado ou tão estressada que não consegue. Porque quando você fica estressado, você também rebaixa o seu nível de consciência, o nível de atividade, também laboral, de resolução de problemas, também cai, também. Porque a pessoa fica numa visão, como numa visão em túnel, que é essa visão estática, que apenas visualiza o lado negativo da situação e não consegue lidar com essas situações e, consequentemente, não vai conseguir resolver a situação. Poderia dar outro exemplo também, que seria a pessoa tímida, como eu falei no começo. Vamos pensar numa pessoa que não consegue apresentar um trabalho ou apresentar uma pesquisa, seja no colegial, no segundo ano, seja na faculdade. Ela não consegue apresentar, então ela fica inquieta, ela não sabe como lidar com essa situação e, de repente, vem o estresse. Vem o estresse porque é a resposta imediata para a situação que está ocorrendo, mas quando a pessoa não tem controle sobre isso e nem sabe identificar que realmente está estressada ou estressado, ela não vai conseguir apresentar, ela não vai conseguir falar, ela não vai conseguir lidar com o público, não vai conseguir lidar com o conteúdo, não vai saber lidar com o aumento da voz, ela vai rebaixar mais ainda, ela vai rebaixar a resolução, a consciência e não vai conseguir realizar o que ela desejaria, que seria a apresentação. Então, a pessoa, quando fica em estresse, como eu disse bem no começo, o estresse não é o problema, mas a intensidade que esse estresse é produzido. Então, lembra os efeitos? Os efeitos de insônia, cansaço, se você estiver sofrendo de cansaço físico, de dor muscular, de perda de peso, inclusive o cortisol, lembra que eu falei sobre o cortisol? O cortisol é responsável pelo equilíbrio, o equilíbrio da imunidade. Então, isso tem a ver com o corpo, com o organismo, como o corpo funciona frente às condições que lhe é prestado. Então, quando ele não consegue equilibrar, ele vai causar o que? O desequilíbrio. Não que ele cause desequilíbrio, mas que o estresse, quando não é bem funcional, ele se torna algo disfuncional. Então, vai haver o desequilíbrio. Então, muita gente vai ter perda de peso, por exemplo, porque se ele trabalha a parte muito do corpo, ele vai trabalhar também com a questão do metabolismo do corpo. Então, é por isso que muita gente que sofre dessa condição tem a perda de peso. E quando estão no seu momento, que eu digo, de condição boa, a pessoa tende a ganhar peso, naquele momento está mais tranquila. Então, outra situação seria a perda de sono, por exemplo, que é uma das condições. Quem está nessa situação de estresse, não consegue dormir, inclusive o próprio cortisol também produz. Quando ele não está nesse estado de equilíbrio, ele também causa essa falta de sono também. Imagine, se você estiver num momento de adrenalina, que ali o seu corpo se prepara para uma ação, uma ação com uma determinada energia, e essa energia precisa circular no corpo para dar essa resposta. E quando isso daí não está no equilíbrio, que ela precisa dar essa resposta no curto prazo, e quando ela funciona e ela mantém essa adrenalina. Agora, imagine a pessoa que está nesse momento, nesse estado de adrenalina, e não consegue dormir. Por que não consegue dormir? Por causa dessa resposta que não está bem equilibrada, não está bem ajustada. Aí você me pergunta, Alan, por que isso, já falei, por causa do desequilíbrio? Por que a pessoa fica estressada? Por causa das condições que não sabe lidar, a pessoa não consegue lidar. Isso quer dizer que elas não podem aprender a lidar? Podem aprender a lidar, mas isso requer um exercício. E aí eu trago para vocês algumas dicas, como por exemplo, exercício físico, que ele vai também trabalhar o funcionamento respiratório, do corpo, e aí vai causar equilíbrio na questão hormonal, do cortisol, da adrenalina, da noradrenalina, que é esse composto hormonal que eu falei, da noradrenalina, da noradrenalina, então quando você faz um exercício, por exemplo, de respiração, você também faz esse trabalho funcional de equilíbrio, e você pode tirar um tempo e fazer esse exercício de respiração, que é ótimo. Inclusive eu trabalho com canto-voz, que não é só voz para cantar, é voz para apresentar também, palestra e apresentar trabalho de TCC. Eu faço esse trabalho de respiração para manter o equilíbrio, para manter o controle, a consciência, aumentar meu nível de percepção, de atenção, de controle, e isso também controla a parte hormonal também. Essas são algumas dicas, o exercício físico, o exercício de respiração, e você pode também fazer um exercício corporal também, de relaxamento corporal, que é muito interessante também para você ir equilibrando essa parte desses três compostos químicos hormonais. É muito interessante esses exercícios, ouvir uma canção com um composto de natureza, com um contexto de natureza, ou chuva, ou assim, mais natural para você trazer essa calmaria, esse controle. Essas foram algumas dicas que eu dei para você, mas tem outras dicas. Coloque nos comentários aqui se você tem, se você quer algumas dicas, o que você acha, quais foram os resultados. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, viu? Fui!